Signo de escorpião no amor. Seus sentimentos são intensos e sua paixão é gigantesca. É difícil resistir ao charme, ao poder de conquista, pois quando você decide seduzir alguém, usa todas as suas armas, pode ser homem ou mulher. O escorpião em geral no namoro entregue-se totalmente, dedica sua alma e espera que a pessoa que está ao seu lado também tem a mesma dedicação. Quem é escorpião procura viver tudo de forma muito intensa, no amor, no trabalho e quando se apaixona não é diferente. Isso leva qualquer escorpiano a um grande desafio. A necessidade de controle incluindo o ciúme e a possessividade. Querem controlar até o que o outro pensa e sente. De acordo com a astrologia, os escorpianos têm dificuldade de lidar com rejeição. Quais são os sinais que o escorpião está apaixonado? Como você identifica isso? Quando alguém de escorpião se apaixona, costuma deixar tudo muito claro, principalmente as suas intenções. Os escorpianos apaixonados são completamente devotos e se entregam de corpo e alma à pessoa que está ao seu lado. E não espera nada menos que isso, da pessoa que está com ele de volta. Mudará completamente sua postura para sim poder deixar a pessoa que está ao seu lado orgulhosa. E principalmente entre quatro paredes. Não tem tabu, não tem mimimi. Qualquer posição, tudo que você pedir e ele puder fazer, ou ela puder fazer, com certeza fará. Uma dica, escorpiãos não são pessoas que se satisfazem fácil entre quatro paredes. São pessoas fogosas e libido altíssimo, que fique claro aqui. O que fazer para deixar qualquer escorpiano, homem ou mulher, apaixonado? O jogo de sedução, seja sedutor ou sedutora, mas deixe a pessoa sentir-se no poder. Ou seja, o escorpiano tem que sentir que seduziu você. Não ao contrário. Os escorpianos adoram estar na posição de poder, inclusive nos relacionamentos. Esses jogos podem ser demorados, mas se ele realmente estiver levando a sério, é porque ele quer algo mais com você. Como agradar qualquer escorpiano na hora H? Escorpiano que se preze é todo misterioso e sempre tem uma carta na mão na hora H. Seja um sexy toy, um brinquedo, né? Diferentão. Esse signo ama brinquedinhos heróicos, tá bom? Ou um jeito diferente de começar as preliminares. Frases de jogos enigmáticos também fazem parte do arsenal sexual de qualquer escorpiano. Como escorpiano ama? Como em tudo eles fazem, as pessoas de escorpião serão, em seu relacionamento, bem intensas, passionais e radicais. Ou amam, adoram, se apaixonam ou odeiam por nada. Podem passar de um sentimento de amor ao ódio em apenas algumas horas. Tudo assuma um caráter extremamente dramático na vida de qualquer escorpiano. O signo de escorpião combina mais com quais signos para namoro e casamento? Touro, câncer, virgem, escorpião, capricórnio e peixes. Enquanto os signos de água, câncer, escorpião e peixes vão compreendê-lo, sim, pelo menos parte da intensidade escorpiana. Os de terra farão com que haja o equilíbrio necessário para que todo esse poder não seja excedido e transborde de forma negativa. Meu ser de luz, vou dar umas diquinhas para quem está comigo aqui. Amor e sexo para quem é de escorpião. O signo de escorpião é o mais sensual de toda astrologia, isso ninguém pode negar, você já ouviu isso várias vezes. Escorpianos são extremamente apaixonados e intimamente. É muito importante que tudo ocorra muito bem. É um signo que dificilmente perde o fôlego na hora H se gosta de você. Eles querem parceiros inteligentes e honestos. Uma vez que se apaixonam, eles são muito dedicados e fiéis. No entanto, eles entram em relacionamentos tomando muito cuidado porque às vezes eles precisam de tempo para construir confiança e respeito pelos parceiros. É o que eu falo. Quando o escorpião está com uma pessoa, ela é fiel àquela pessoa. Quando está solteira, ela tem uma vida sexual ativa e muito, muito ativa. Escorpião no amor. Mistério e envolvimento são a chave deste signo. Não tem para ninguém. Escorpião no amor é daqueles relacionamentos que tiraram o fôlego, pois são mais sexuais, passionais e calorosos que qualquer outro signo da astrologia. Eles amam como ninguém, são profundos, intensos e muito obcecados. Com isso, foi-se o tempo que escorpião era taxado de tarado. Hoje não é mais isso. Ah, eu vou pegar alguém de escorpião. Ah, eu vou levar a chave. Gente, escorpião ama. Ele é fiel até o último minuto. Agora, se você pisar na bola, não espere nada menos do que uma pisada na bola dele também. Ele paga na mesma moeda quase sempre. Escorpião no amor. Um caso indefinido, mas rola muita paixão. A paixão é o combustível da vida de qualquer escorpiano, seja homem ou mulher. Eles querem viver toda a força, possível e impossível. Detestam qualquer sentimento raro. Uma relação dispensável ou gente indecisa. Ele vai cobrar que uma pessoa esteja totalmente entregue de corpo e alma. E que seja fiel e leal até que a morte o separe. E na hora da conquista? Conquistar qualquer escorpiano é uma verdadeira prova de fogo. Ele ama o jogo da sedução. Ele ama, ama seduzir. E ele tem que acreditar que no final, quem conquistou alguém foi ele que conquistou você. Não você, ele. Com olhares misteriosos, segredinhos. Mas fica sempre um olho no peixe, outro no gado. Vai acionar o modo FDI, stalkar em todas as redes sociais e te encher de perguntas perigosas para ver se te pega no pulo. Tudo isso para te testar e saber se valerá a pena que ele se entregue na relação. Pois para ele, ou você vem com tudo, ou então nem perde o seu tempo. Afinal, se ele quisesse qualquer um, era só estalar os dedos. Meu ser de luz, a grande prova do escorpião se ele vai te querer ou não é na hora H. Se você é muito mansinho na cama, dificilmente vai ter um relacionamento longo, porque o escorpião é muito intenso em todas as áreas da sua vida. Se eu falei bobeiro ou não, veja nos comentários. Melhores e piores combinações, signos como câncer, touro, que são fiéis, românticos e muito confiáveis, podem ser ótimas escolhas para qualquer escorpiano no amor, pois ele receberá em troca tudo o que deseja. E se for canceriano, ele poderá controlar mais ainda. Já signos como gêmeos e aquários serão desafios para que o escorpiano, põe o jogo do controle, sabe muito bem como levar o dia a dia e pode rolar aquela disputa básica de quem manda na relação. Ciúme, agora o bicho pega. Esse é um sentimento que quase inerente a todo mundo que é escorpião. Na cabeça dele, a partir do momento que se vive uma relação, ambos precisam ser sinceros e muito fiéis. E vai esperar que você ofereça isso a ele, porém, seu lado desconfiado, suspeita até da sombra, pois ele sempre acha que algo não está sendo dito. Por isso, acaba sendo aquele que ouve atrás da porta para saber se você não andou passando pelo jardim do vizinho. Por isso, é muito importante que qualquer escorpiano, homem ou mulher, tome cuidado para não ser muito abusivo ou invasivo demais em qualquer relacionamento. Meu ser de luz, o que eu falei nesse vídeo fez sentido para você? Faltou alguma coisa? Você é escorpião, gosta de escorpião ou já é casado, namora ou está em um relacionamento com alguém escorpião? Lista dos comentários, com certeza, a sua opinião, a sua sugestão vai ajudar muita gente. Todo mundo gosta de ler comentários. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui! Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-9964-3321 Repetindo 43-9964-3321 Astrólogo Michael Te aguardo no WhatsApp Destrave a sua vida hoje. Estrave a sua vida hoje.